União e Estado decidem reavaliar o projeto da ponte que vai ligar Santos ao Guarujá. A CODESP e a Ecovias, que deverá ser responsável pela construção, vão participar das discussões. O projeto da ponte que vai ligar as duas margens do Porto de Santos foi criticado pelo presidente da CODESP, Casemiro Tércio Carvalho, aqui no Caderno Regional. O ponto primeiro que a gente precisa colocar em discussão é se esse projeto não interfere na operação portuária. E do jeito que ele está colocado, ele interfere. Então, a gente pode dividir a nossa conversa em dois eixos. Um é a interferência do projeto atual no setor portuário, na vida, e se ele realmente atende os anseios. No meu parecer, eu não leio dessa forma. Então, uma travessia seca entre Santos e Guarujá, ela precisa ser discutida com o Porto, com as comunidades, e ela precisa endereçar alguns pontos. Um, travessia de pedestre. A Catraia hoje está operando pelo menos de 20 a 30 mil viagens, dia, obviamente, somando os dois sentidos. Estamos falando de uma travessia de 500 metros, que poderia ter sido feita a pé. Ciclista. Além do transporte individual de veículo, o transporte coletivo. Então, o governo do estado investiu num VLT, num sistema de transporte sobre trilhos, e a ponte não endereça, não resolve essa questão da transposição do VLT para o lado do Guarujá. Então, no meu entendimento como gestor, se a gente conseguir equacionar essas demandas, nós estamos indo no caminho certo. Promessa de campanha do governador João Dória, o projeto prevê a construção de uma ponte com 7,5 km de extensão, ligando a Via Anchieta, no quilômetro 64, com a Cônigo Domênico Rangoni, no quilômetro 250, depois do pedágio. A obra de 2 bilhões e 900 milhões de reais ficaria sob a responsabilidade da Ecovias. O projeto autorizado pelo estado há quase um ano, aguarda a conclusão do licenciamento ambiental. Durante a entrevista no caderno regional, o presidente da autoridade portuária defendeu a construção de um túnel para ligar Santos ao Guarujá. A CODESP defende hoje a construção do túnel. Acha que esse seria o projeto mais viável e mais interessante para atender o interesse de uma forma geral? A solução é submersa. Se vai ser o projeto do túnel, como foi feito na gestão anterior... Não, esse projeto que está aí, mas o... A solução tem que ser submersa. Essa seria a melhor solução. É, como é a solução no mundo todo. Depois que o presidente da CODESP demonstrou preocupação sobre os impactos negativos da construção da ponte, a União e o estado decidiram reavaliar o projeto. A autoridade portuária e a Ecovias vão participar dessa discussão.